Cepel Cardoso Cepel Bandeira Coisa Linda Eu havia dito A hora que chegar pra ele Ele vai aguardar Um abraço Romulo Valeu menino Tá fazendo dele Fazendo alegria da nação azul Na ressacada que grita O Havaí 37 minutos do primeiro tempo É o tempo do gol na Rádio Havaí Romulo camisa 11 É o menino e a fera Sai na frente o leão 1 pro Havaí 0 para o Bragantino Ai meu coração Marquinhos levantou E é nosso Gabriel Gol Do Havaí Na ressacada Gabriel Aproveitando a assistência Do mestre e maestro Marquinhos Galego Camisa 10 Mais um anjo loiro Da ressacada Na medida Pra ele Que se meteu lá na pequena área Com a testa desviou E ela queimou A rede do goleiro Felipe Tá ampliando o placar Na ressacada Do Gabriel Pro Havaí O tempo do gol na Rádio Havaí É 45 Do primeiro tempo Primeiro tempo de jogo 2 pro leão 0 pro Bragantino